Olá a todos, eu sou o Rodrigo Digital e bem-vindos ao Debate Decentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no Debate Decentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao Debate Decentralizado. É isso aí, galera, no Debate Decentralizado de hoje, no tema que nós escolhemos para a semana, o preço do Bitcoin antes e depois do halving. Mineração e a sua realidade, ainda é possível viver de mineração no Brasil? Na nossa tela de cês-cabeça, hoje nós temos o Elker Carlos, do site Forstake.com, Eric Gução, jornalista do site Cointelegraph, Nicola Nakamoto, ele que é especialista em mineração desde 2016, Gino Matos, jornalista do site Criptofácil, e Rossello Lopes, fundador do grupo Stratum. Vamos começar aqui com a pergunta principal. É possível... Na verdade, desde que comecei a pergunta, pessoal, vou colocar esse gráfico na tela para vocês, para vocês verem como a análise gráfica hoje, ela está 100% conectada também com o halving do Bitcoin. E vocês podem ver nesse gráfico, né, desde o último halving, para a parte, para o preço mais baixo do Bitcoin, a 3.200 dólares, comparando com o preço mais alto, 20 mil dólares, o pico que vai dar exatamente ali na ponta amarela vai ser na semana do próximo halving. Isso não é uma coincidência, isso é matemática pura, tá ok? Análise gráfica de como o Bitcoin é cíclico. Vamos conversar aqui com o Nicola Nakamoto. Nicola, fala para a gente hoje, quais são as dificuldades, né, que as pessoas têm na mineração hoje no Brasil e também comparando com o Paraguai, onde o Rossello tem as mineradoras lá operando. Boa noite, senhores. Dificuldade no Brasil, o preço da energia elétrica, a 0,70 centavos o kilowatt, impraticável. Só isso, impossível. Não vou nem falar dos impostos inclusos. Então, ficou impraticável desde o começo, acho que de 2018, se eu não estou enganado. E 2018 zerou, ficou 0 a 0. O que você produzia, você pagava de energia. Algumas formas alternativas, eu conheci um senhor que pegava óleo de restaurante e colocava no motor a diesel adaptado. Então, aí ele conseguia ainda. Ficou, acho que até meados de 2018. Depois parou também. Helker Carlos. Então, cara, mineração, como disse ali o nosso querido Nicola, desde 2018 vem enfrentando grandes problemas. Eu concordo que a energia seja o grande ponto, mas para quem tentou importar máquinas em quantidade, sabe a dificuldade que é fazer as máquinas chegarem no Brasil. Porque se você manda de navio, são três meses. Três meses que o ROE está caindo, ou melhor, que o ROE está aumentando o tempo de retorno do investimento, você está perdendo o tempo de mineração, para chegar aqui, cair numa alfândega totalmente travada, e você não saber exatamente quanto você recebe a máquina, nem quanto exatamente você vai pagar para o governo. Aí, se você manda via aérea para ser um pouco mais rápido, você já sabe quanto vai pagar, só que acaba não valendo a pena. Então, desde 2018 eu vejo que muita gente tem buscado alternativas, como foi a do nosso conhecido minerador de São Paulo, que usava óleo de cozinha no motor a diesel, como tem um rapaz em Nimeira que usa biodigestor para gerar energia. Só que quem para para colocar na ponta do lápis, vou gerar energia para minerar ou gerar energia para vender, acaba optando por vender porque tem mais lucro. Então, a mineração está abandonada. E a relação com o preço, no Brasil os mineradores migraram tudo para o Paraguai ou para o querido gato, que apesar de ilegal, é muito utilizado por alguns mineradores aí no Brasil. Mas o preço, a expectativa do preço para o halving é a melhor possível. Tipo, eu não conheço um minerador que não esteja atualizando máquina, que não esteja correndo para acumular bitcoin, na esperança do halving que está por vir aí nos próximos meses. Cássio. Cássio. Opa. Então, bom, concordo com o que o Nicola, com o Elker, falou. Acho que minerar no Brasil é inviável há muito tempo. Acho que já tem todos esses trâmites aí de burocracia, dificuldade para conseguir máquina e tudo. E aí quero colocar uma questão aqui interessante. O Rossello acho que pode ajudar a gente a responder melhor isso aí. A minha visão da mineração do bitcoin é esse é o último ano da mineração amadora. Acabou esse negócio do cara comprar cinco, seis maquininhas, minerar, entregar para alguém e tal, já era, acabou. Agora, a partir do halving, vai ser só mineração profissional, só grande fazenda, que vai hospedar a máquina de todo mundo. Se você quiser comprar sua maquininha da Bitman, você vai mandar para uma fazenda de um cara. Acabou. O negócio de mineração amadora vai, com o halving, isso vai acabar. Vai centralizar numa indústria de mineração de grandes farms e muito concentrada nas regiões onde a energia é muito mais barata. China, Alta Mongólia, o pessoal está procurando outras regiões com energia barata. Por exemplo, muitos mineradores chineses chegaram aí para o Irã, agora estão voltando para a China por causa da instabilidade política que tem lá. Acho que a tendência é que o Paraguai tem uma linha, o Rossello tem bastante contato com o pessoal do governo aí no Paraguai, e me parece, pelo que eu andei acompanhando, que eles estão querendo incentivar mais a indústria de mineração ali em Andárias, porque eles têm um excesso de energia. Então, digamos que o polo de mineração da América Latina vai acabar sendo o mesmo Paraguai, onde a tendência é que os grandes mineradores também comecem a abrir farms aqui, comecem a olhar mais para cá. Mas a minha expectativa é que depois do halving, mineração amadora já era, acabou. Quanto ao preço, é a grande pergunta que todo mundo faz. Vai subir ou vai descer? Vai subir antes do halving? Vai cair? Vai subir depois do halving? Se você olhar os gráficos, mostra que a valorização vem depois do halving, e não antes. Agora, a indústria hoje de Bitcoin, de criptomoedas, é muito diferente dos outros dois eventos que teve anteriores. E uma coisa que me chama muito a atenção foi quando aquele cara da CFTC lá dos Estados Unidos, esqueci lá o CryptoDaddy, falou que ele, junto com o Trump, eles programaram lançar o Bitcoin futuro na CMOE para segurar o preço do Bitcoin naquela bolha onde o Bitcoin subiu até 20 mil. Então, mostra que hoje tem vários atores trabalhando nessa indústria. Então, não dá simplesmente para a gente olhar os gráficos do passado e falar, ó, beleza, fechou, burro na sombra, todo mundo rico. Tem outros fatores que podem impactar esse mercado e que não estão bem mensurados nas análises gráficas aí que o pessoal está fazendo. Gino Matos. Concordo com o que foi dito até agora, principalmente com o que o Cássio falou sobre a relação da valorização do Bitcoin. Realmente não dá para interpretar os gráficos com que o mercado era. A gente tem que levar em consideração o que o mercado é hoje em dia. Tanto é que a tendência, que saiu até um artigo no CoinDesk mostrando em gráfico que a tendência é valorizar seis meses antes do halving. Tinha uma tendência a valorizar seis meses antes. Então, teoricamente, era para começar em novembro, já que o halving vai acontecer em maio. Pode acontecer dia 14, mas é na semana do dia 18. O que não aconteceu. Assim, não na proporção que esperavam. Inclusive, já tem especialista dizendo que a valorização depois do halving não deve ser esperada. Então, eu concordo com tudo que foi dito. Acho que o Cássio colocou, inclusive, muito bem que o mercado tem que ser interpretado pelo que ele é hoje. Eu acho que a história pode dar uma previsão, mas é bom a gente não contar muito com isso. Como ele falou, fechar as portas e burro na sombra, eu acho que é muito precipitado em comparação ao que o mercado foi e ao que o mercado está sendo atualmente. Rossello Lopes. Bom, vamos lá. É bem... O Cássio falou bastante coisa muito interessante. Tem muita coisa que muita gente não sabe. por exemplo, uma coisa que a gente sabe no mercado negro, a gente sabe o que acontece e tem uma pimenta para colocar. Para vocês terem uma ideia, grande parte das mineradoras que mineram grandes já tem uns blocos vendidos pelo menos, sei lá, quase até o final do ano. Muita gente não sabe disso. Já está vendido a futuro e o cara já pagou tudo o que ele vendeu. E sabe como que ele pagou? Diretamente. Sabe por quê? Porque o minerador vai lá na companhia elétrica e pagar a conta de energia elétrica em dinheiro, pagar o funcionário em dinheiro. Isso chama-se bilhete premiado 2.0. Aí, quando ele minerar aquele bloco, o camarada vai fazer uma nota fiscal da máquina que minerou o bloco para comprovar que ela maquina 12,5 bitcoins. O cara vai na Receita Federal do país dele e diz assim, ó, a minha máquina minerou, está aqui, eu comprei, é a minha máquina. Isso é um mercado que muita gente nem sabe que existe. Mas os blocos já estão comprados há um bom tempo. Então, no Paraguai, a gente já ouve oferta de compra de bloco virgem. E o bloco virgem no mercado, ele é vendido hoje a cerca de 25% a 30% do valor. Que tal? Então, vocês acham que aquele rapaz lá, aquele deputado João de não sei o quê, lá era esperto quando ele ganhou várias vezes na loteria porque ele era sortudo? O chinês é muito mais inteligente do que ele nesse ponto. Então, isso já é um aspecto realmente bastante que a gente sabe porque eu estou no dia a dia ali e a gente escuta de tudo. A gente escuta tudo o que acontece nesse mercado. Então, com relação à precificação do Bitcoin, está precificado, já dá um bom tempo. Então, vai mudar o preço, vai ter essa lateralidade completa, R$8,200, vai chegar a R$9, namorar um pouquinho com o R$9 e voltar. E vai ficar aí, pelo menos agosto, setembro, provavelmente a gente vai ficar vendo isso. Talvez depois daí, realmente, quando se desovarem os grandes mineradores, e aí falando exatamente o que o Cássio falou, quando os grandes fabricantes já desovaram todas as máquinas deles e já estão prontos para entrar com a máquina nova, aí está na hora de dar o bull run de novo. E, realmente, a gente vai ver máquinas super poderosas, minerando aí na casa de 100 terapia, usando a mesma capacidade de energia elétrica que a gente tem hoje. Então, a gente já está vendo máquinas sendo fabricadas aí com 10 nanômetros, 8 nanômetros, 7 nanômetros. Então, usam muito menos energia elétrica. Ela já vai ser algo muito difícil. Por que o Paraguai se torna? E, de novo, complementando o que o Cássio falou, vai virar profissional. Não adianta. A gente vai ver... Não é que nós vamos ver a versão da Visa, Master e American Express da mineração, mas a gente vai ver mineração na mão de, talvez, 12, no máximo, 15 grandes mineradoras ao redor do mundo, minerando. E, é claro, eu quero participar disso. Compra a tua máquina e manda para o meu data center. Mas não é compra uma máquina e manda para o meu data center. Não, compra 20 máquinas, 30 máquinas, 50 máquinas, e manda para o meu data center para valer a pena. Porque, se não for isso, não vai valer a pena. Então, vai ser, realmente, ali, briga de cachorro grande. Não adianta você chegar com o seu chihuahua para te comer. Essa é a realidade, realmente, dos fatos mesmo. Por que o Paraguai se torna uma grande capacidade? Por que Hernandar se torna uma grande capacidade? Hernandar está muito próximo, ali, da Itaipu. Então, você acaba... O custo de transmissão é infinitamente barato. Então, não é um custo de transmissão tão caro. Torna-se barato. Hernandar é uma área não explorada. Tem bastante galpões. Então, torna-se mais barato ainda. Qual é o grande problema do Paraguai? A temperatura no calor é extremamente quente. No inverno até que ajuda, mas no calor é muito quente. Então, para você resfriar tudo isso, é muito complicado. Túnel de vento, espelho d'água. E tem mais um monte, um monte de coisa. Para quem acha que mineração, você bota ar-condicionado, está valendo. Se você pôr o ar-condicionado dentro de uma mineradora, é mais fácil vender. Porque vai condensar o ar e vai virar água. Então, vende água também. Então, muita gente não sabe essa capacidade técnica. Mas o Paraguai, os pontos principais, mão de obra fácil de você, vamos falar, ter o contrato. Não é que nem aqui no Brasil. Você tem um sindicato dizendo isso, sindicato dizendo aquilo. Então, você faz o contrato de trabalho muito fácil. Os impostos, 10% sobre o produto que você vai importar. E é muito tranquilo importar para o Paraguai. Você vai lá. Empresas especializadas em trazer contêineres e mais contêineres da China. Toda quarta-feira chega contêineres via aérea lá. Então, isso acaba facilitando demais, né? E o imposto é 10%. Então, você está vendo isso. E a energia elétrica? Então, o Paraguai, sim, se torna um grande potente para a América Latina. Mas não é achar que o Hoffman, agora, que acontece na segunda quinzena de maio, vai fazer com que o preço do Bitcoin exploda. Mas vale a pena comprar o Bitcoin? Sem dúvida nenhuma. Então, se alguém me perguntar qual é o ponto de compra, qual é o meu ponto de entrada de compra, 8.200 dólares, entra. Não vai fazer all-in. Então, para todo mundo que assiste esse programa, não vai fazer a loucura de vender carro, vender isso, fazer isso, porque o Ralfing está vindo aí e vai subir demais o preço. Não. Pega 10, 15, para quem conhece, 20% do investimento e vai lá. E eu vou deixar para o próximo bloco, até para você colocar na próxima pergunta. Mineração virou para o cara... Eu acho que o Masternode, ou moedas que contêm o Masternode, que usa essa tecnologia, esse é o futuro aí onde eu acho que o Elker, pela primeira vez na história, pode colaborar com alguma... Brincadeira, Elker. Só acrescentando uma coisa aí no que o Rossello falou, para mostrar como realmente o negócio agora é profissional, esse negócio de minerar em casa, comprar 5, 6 maquininhas e fazer um testezinho, acabou. No ano passado, a Bitman lançou um mapa global de mineração, onde ela consegue conectar. Então, na hora que você compra 5, 10, 20 máquinas da Bitman, ela já te indica quem são as fazendas de mineração mais próximas de você, onde você pode mandar essa máquina, que a Bitman vai mandar pequenas quantidades direto para as farms. Você não vai receber... Lógico, você pode querer receber na sua casa, mas ela faz de tudo para te indicar para quando você compra quantidades pequenas, você destinar para essas fazendas que vão fazer alocação para você, vão cuidar, e aí vai cobrar uma porcentagem, enfim, que é aquilo que o Rossello estava falando. E uma coisa muito interessante, que acho que vai ser interessante ver isso no mercado, que o grande boom da mineração aconteceu com as Antminer S9, que era um equipamento barato e que dava um retorno financeiro em criptomoeda interessante. E esses equipamentos estão começando a... Agora é o ponto de fechada dele, o ponto de desligamento das S9. E as S9 respondem hoje por quase 60% do hash do Bitcoin. Então, o que vai acontecer? Uma coisa interessante para a gente ver nos gráficos é o que vai acontecer com o hash rate depois do halving, quando os S9 começarem a ser desligados. É, é bem interessante mesmo. Deixa eu complementar uma coisa aqui para não dar problema. Olha só, essa informação que o Cássio acabou de passar, é porque ele conhece o mercado. Então, existe o NDA aí, Cássio, que eu não posso falar muita coisa. Vai que os caras acham que fui eu que falei com o Cássio. O Cássio pergunta para mim algumas coisas, mas, ó, galera, se alguém aí está falando que eu violei o NDA, não violei, tá? Só para deixar claro aí de novo, tá? Essa informação do Cássio acontece porque o Cássio tem informação. Como a gente tem o NDA com algumas fabricantes, né? E a gente não pode mencionar muita coisa. E a nossa ser uma possível, né? Mas não essa informação que o Cássio divulgou no mercado. Não foi porque eu divulguei para ele nos bastidores. O Cássio tem essa informação porque anda muito no mercado e acaba sabendo de tudo isso. Mas é só para a gente deixar, porque vai que alguém disse que eu violei o NDA em um processo lascado. O Cássio voluntariamente ferrando o Rossello no NDA, né, cara? Não, vamos lá, galera. Pior que eu não sabia de nada, hein, mano? Essa foi surpresa. Nós vamos voltar no segundo bloco aqui, ok? Do nosso debate descentralizado. O preço do Bitcoin antes e depois do Halva. Inclusive, se você já minerou ou não, deixe sua pergunta e comentário na descrição desse vídeo que nós vamos responder. E já voltamos. E já voltamos.